E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez é, rapaziada, novamente aqui no Roblox e eu vou participar dessa brincadeira aqui pra fugir da prisão, rapaziada, tá chegando o Halloween, eu quero fugir da prisão aí pra poder participar dos eventos de Halloween, então nós vamos com tudo aí, rapaziada, tá, apontou a arma, o bagulho tá doido, ó, tamo aqui na prisão aqui, tá? Tá, beleza, show de bola, deixa eu tirar essa paradinha aqui pra não atrapalhar, mensagem, vou tirar as mensagens também, então rapaziada, tamo aqui na prisão, hein galera, tamo na prisão, quero ver como é que a gente vai sair dessa brincadeira aqui, tá? Ó, o camaradinha tá mandando botar a seta ali, ó, opa, passagem secreta, rapaziada, ó, bota o like aí, galera, se inscreve no canal, marca aquele sininho, vai deixando nos comentários qual vídeo que vocês querem que eu traga, tá? Beleza, show de bola, vamos ver aqui, ih, caraca, tá doido, e agora, galera, ia lá, ia lá, ia lá, ia lá, de novo, ó, de novo, galera, o balão do Witch, ó, meu Deus do céu, caraca, que isso, passa aqui, ó, ah, tem uma passagem aqui, então show, opa, opa, já chegamos aqui, ó, ó, show, ih, moleque, vamos bonito aqui na fita, hein galera, vamos bonito aqui na fita, a gente não pode errar, cara, Não pode errar, porque esse, ó, outra passagemzinha secreta aqui, hein, é, é longa essa parada aqui, hein, galera, é longa essa parada aqui, ó, beleza, show de bola, beleza, show, pulei aqui, pulei aqui, pulei aqui, ih, hahaha, moleque, tamo rápido no bagulho, moleque, tamo rápido no bagulho aqui, hein, tá, rapaziada, ó, se vocês quiserem que eu traga um vídeo aí mostrando como que utiliza aqui, ó, o mouse, é, sem ter que girar a tela, Sem ter que ficar clicando, galera, sem ter que ficar clicando no botão direito do mouse, deixa nos comentários que eu trago pra vocês, tá, rapaziada, porque tem um jeitinho aqui, topzera aqui pra vocês, opa, show, sobe aí, pra vocês utilizarem aqui, só apertando shift as paradas, tá, hahaha, moleque, pra você ficar com o dedo pressionado ali, né, galera, não fica você, ficar com o dedo pressionado ali, ó, ó, boa, ah, não pode bater nas paredes, galera, não pode bater nas paredes, hein, opa, 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 é agora, molecada, boa, 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 aquela recuadinha, beleza, show, show de bola, ui, a batava voando, moleque, aí sim, hahaha, moleque, que topzera, hein, galera, que topzera, hein, ah, então vamos cair aqui, galera, ah, moleque, vambora, tuba, cai aí, ó, beleza, show, passamos aqui, passamos aqui, Uh, 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 tamo bonito na fita, hein, galera, tamo bonito na fita aqui, hein, acho que vou ter que voltar mais distante um pouquinho, galera, acho que vou, hein, tá batendo nas paredes ali, galera, vambora rapidinho aqui, show, show de bola, tem que ir no miudinho no sapatinho, galera, tem que ir no miudinho no sapatinho, e, ii, rapaz, pensei que encostava na parede, galera, pensei que encostava na parede, tá maneiro, a gente não pode errar, galera, não pode errar, ó, ó, show, show de bola, hein, show de bola, Passamos aqui, beleza, beleza, uh, 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 pra ajeitar aqui o teclado, moleque, cara, tamo bonito na fita, hein, galera, tamo bonitozinho bem demais, cara, ih, rapaz, esse sparkuzinho aqui é sinistro, né, galera, é sinistro, hein, vambora, a gente tem que fugir da prisão, rapaziada, fugir da prisão, aproveitar que tá chegando o Halloween aí, moleque, a gente fugindo da prisão aqui, chegando o Halloween, O que que a gente consegue aí? Consegue se fantasiar e ninguém pega mais a gente, tá, galera, quase que eu caia ali, hein, galera, caraca, esse daqui é sinistro, hein, galera, esse aqui é sinistro, hein, esse aqui é sinistro, hein, vambora, aqui no miudinho no sapatinho, pra gente não cair aqui, ó, ó, beleza, show, uh, 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 que isso, galera, que isso? Vou botando aqui assim, ó, mais próximo aqui, pra gente poder passar aqui de boa, show, vamos passar aqui, galera, vamos passar aqui, ó, nível 3, galera, nível 3, vambora, rapaziada, vambora, ó, pra cá, é pra cá, hein, galera, ah, agora consegui sair aqui, galera, tem aquela travada doida ali, beleza, mas consegui sair aqui, beleza, vamos ver se tem alguma coisa pra cá, tem uma paradinha vermelha ali, opa, opa, é, moleque, destruiu o ventilador, galera, destruiu aquele ventilador, então fizemos certo, hein, fizemos certo, vamos ver se destruiu mesmo, ah, destruiu, galera, e caímos na prisão, moleque, caímos na prisão aqui, ó, tem aí o cara ali lendo um livrinho, beleza, e, opa, a câmera pegou o tubo, hein, galera, a câmera pegou o tubo, vamos lá, rapaziada, e, opa, opa, fechou aqui, vamos ver o que a gente consegue aqui, vamos ver se a gente consegue aqui, tá maneiro, pá, não consegue passar ali, vamos naquele dito de ventilação ali, de ar-condicionado ali, errei, caraca, acho que não dá não, né, Ah, moleque, aí sim, garota, aí sim, já imaginava, cara, ó, vamos devagarinho aqui, ó, opa, tem uma paradinha ali pra gente poder pegar, o cara tá dormindo, vamos devagarinho, pegamos, opa, moleque, ah, ele abre automático, tá, rapaziada, abre automático ali, ó, show, e agora, galera, e agora? Ah, tem uma paradinha ali pra gente subir de novo ali, hein, subir de novo ali, beleza, acho que a gente vai ter que voltar pra lá, porque abriu a passagem lá onde a gente caiu, né, abriu a passagem lá onde a gente caiu, vamos ver se é aqui, ah, não, ah, não, rapaziada, acho que tá maneiro, acho que a gente vai cair lá, ó, isso mesmo, ó, a gente caiu ali, podia ter morrido antes, né, pro policial lá, alguma coisa assim, opa, checkpoint, Hum, tinha que ter esses negócios aqui, né, tinha que ter esses negócios aqui, né, tinha que ter esses negócios aqui, mas a gente imita, né, galera, a gente imita, então vamos aqui, vamos passando aqui, rapaziada, ih, errei, ai, acertei, graças a Deus, beleza, show, 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 hum, ai, meu Deus do céu, moleque, calma, acredito, eu não acredito, é muita velocidade, cara, a gente tem que ir mais devagar na parada aqui, galera, vamos lá, rapaziada, vamos lá, Vamos lá, camarada tá ali, ó, não passou, mas tuba vai passar, tuba vai ensinar ele como é que passa, tuba vai ensinar ele como é que passa, beleza, ou, tuba ensinou, galera, tuba ensinou, isso aí, opa, ai, recua, 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 ai, meu Deus, Uh, 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 conseguimos aqui, tem a escadinha aqui, vamos subindo rapidão, galera, rapidão, a gente tem que seguir o que o cara tá mandando, né, galera, tem que seguir o que o cara tá mandando, ah, boa, show de bola, checkpoint ali, tá maneiro, boa, ô, rapaz, e aí, ó, tem isso aqui, caraca, tem um laser ali, ó, ah, eu esputo lá, ó, tá vendo? Mano, uns puto lá, hein, safados, velho, vamos ver se a gente consegue passar, vamos ver se a gente consegue passar, tem um padrão aqui desse laser aí dos caras, tá? Ó, vamos ver, vamos ver, isso aí, ó, moleque, tá bonito, hein, beleza, show, checkpoint, a gente não perde tempo não, galera, a gente não perde tempo não, porque a gente aqui é boladão, tá, rapaziada, beleza, boa, isso aí, galera, isso aí, ó, essa aqui, tem uma escada lá do outro lado lá, vamos na escada do outro lado, né, rapaziada, é isso aí mesmo, é, É, molecada, tá aí, vai subindo, boa, show, show de bola, sobe, cara, não para de subir não? Caraca, entramos no bagulho aqui, hein, galera, ó, chegamos na parada aqui, que é isso? Foguete? Cara, ele vai fugir da cadeia com foguete? Ah, moleque, que é isso, rapaziada? Olha isso, ah, não, aí não, caraca, rapaziada, que é isso? Tietinho ali, hum, olha a gravidade, galera, olha a gravidade, olha os pulos, caraca, tá doido, mano, tá doido, toda a gravidade aqui é sinistro, esse nomezinho aqui fica atrapalhando, olha, caraca, rapaziada, Ih, consegui, maquina um checkpoint aqui, né, rapaziada, tá doido? Vamos esperar passar aqui, ah, Pra cá? Caraca, olha isso, olha isso, que velocidade é essa, rapaziada? Deixa eu botar um pouquinho mais distante, Caraca, conseguimos! Cadê, cadê? Ah, tá, aqui tem um checkpoint aqui, gol, vambora, caraca, é muito top com essa parada da gravidade aqui, tá doido, moleque, tá doido, Respeita, mano, respeita, cara, tô muito empolgado com esse jogo, cara, na moral, vamos, vamos, vamos aqui, pulamos aqui, ó, show, opa, aí sim, qual o nível? Vamos ver se mudou nível, alguma coisa assim, tá? Não, não mudou nada, tá, rapaziada? Checkpoint aqui, tá maneiro, vambora, abre aqui, ó, Bora, bora passar pra lá, a setinha tá lá, a gente tem que seguir as setinhas, né, galera? Seguir as setinhas, passamos, e agora? Aqui? Aqui, ó, tá mandando apertar o que ali? A latinha, né, galera, a latinha, pega aqui o checkpoint aqui, tá maneiro, Vamos tentar aqui por cima, galera, vamos tentar aqui por cima, ih, ó, 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 ó como que se passa, galera, ó, você pressiona aqui e fica apertando o pulo, ó, ih, 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 é, 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 tá certo, show, rapaziada, tamo jogando muito, tamo jogando muito, tamo jogando muito, Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, tubinho, ah, não, dá mole, vambora, rapaziada, vambora, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, opa, passei, galera, passei, e agora? Deixa eu tirar essa parada aqui da tela aqui, galera, deixa eu tirar essa parada aqui da tela, banherozinho aqui, ó, checkpoint, vai ter que pular nas paradas, ó, Pula aqui na pia É, meu Deus, bora, rapaziada, vambora, pula aqui no papel higiênico, papel higiênico gigante da porra, rapaziada, quem é que se limpa com um papel higiênico desse? Beleza, pula em cima da, ah, tem um buraco ali, ó, galera, ó, tem um buraco ali, ó, ah, olé, show, passamos a pia, Vambora aqui, hein, galera, vambora, ah, ai, 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 velocidade, tubarão tá querendo ir rápido, tá se lascando, né, galera, tá se lascando, beleza, beleza, show, show, opa, aí sim, garoto, aí sim, agora, ah, boa, boa, pra cá, é pra cá, ah, esse bagulho aqui do cano aqui é complicado, moleque, é complicado, ó, pronto, like aí, deixa nos comentários quem tá curtindo a série, rapaziada, Quem tá curtindo a série, deixa nos comentários aí, beleza, beleza, show, consegui, moleque, consegui, mais um checkpoint aqui, caraca, e agora, rapaziada, e agora, tem que passar lá pro outro lado, é, temos que passar lá pro outro lado, Dar e vir alguma coisa aqui. Opa. Opa. Boa, moleque. Opa, checkpoint aqui. Aqui sai um bagulho de água, ó. Ó. Então a gente passa pra cá. Recua. Quase que eu dou mole, hein, galera. Quase que eu dou mole e passa. Isso. Isso, isso, isso. Vamos ver agora, rapaziada. Vamos jogando muito, galera. Vamos jogando muito. E agora? Ah, tem uma parada lá, ó. Tá vendo? Passou uma parada lá, hein. Eu não tô lendo as partes. Tem que ler, né, galera. Ó, espere que uma jangada chegue. Não deve demorar. Que demora é essa? Caraca, malandro. Vem, jangadinha. Ué. Ah, show, show. Será que a gente vai fazer alguma coisa, rapaziada? Eu tenho que esperar. Será que é... Não, aqui tá fechado. Ah, lá, lá, lá. Vai descer aqui a paradinha. Ah, vai descer a paradinha. Será que... Tomara que a gente não caia, né, galera. Tomara que a gente não caia aqui. Beleza, show. Sobe a escadinha. Sobe a escadinha. Ih, rapaz. Ih, viu? Se tu levantar muito o mouse ali... Ó, nível 4, galera. Nível 4. É o telhado, galera. É o telhado. E agora? Ah, aqui, ó. Ó, ó. Ó, bagulho da luz. Bagulho do refletor lá, rapaziada. Tá bom, você capturado. Isso aí mesmo. Beleza. Show de bola. É, moleque. Somos fugindo da prisão, malandro. Fugindo da prisão. Beleza. Go. Go. Show. Ah, não. Ah, não. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Ih, moleque. Tô indo bem, hein. Tô indo bem, tô indo bem. Uh, helicóptero. Como é que sobe aqui? Helicóptero, moleque. Fugimos de helicóptero. Foguete e helicóptero. Aí não dá, né, malandro? Aí não dá. Nossa fuga tá como? Nível 5. Aterri já... Ih, rapaz. Teve colisão, hein, galera. Teve colisão. Vamos ver aqui, ó. Ih, rapaz. Beleza. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Quase que eu caio. Quase que eu caio. Será que é por aqui mesmo? Isso aqui mesmo, moleque? Cara, será que vai ter que descer ali? Ui, quase. Rapaz, tô sambando aqui, mané. Caraca, olha isso. Que medo. Que medo, galera. Que medo. Ó, acho que agora a gente desceu certo. Ah, não. Deu mole, galera. Deu mole. Vambora aqui, ó. Não, não pode cair nessa altura. Vambora aqui. Show de bola. Será que é aqui dentro que a gente tem que ir? Vamos pular aqui, vamos pular aqui. Ah, é, moleque. É nível 6. Esgoto, hein, galera. Esgotaço. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Passa pra cá. Ah, vamos ver aqui. Ah, é aqui, galera. Aqui, beleza. Cara, na moral, quando encosto na parede assim, fica meio zoado, rapaziada. Fica meio zoado quando encosto na parede. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Não vamos perder tempo, não. Não pode, tuba. Não pode. Vamos devagarinho, galera. Vamos devagarinho. Tô muito acelerado. Tô muito acelerado. Beleza. Show. Pula. Tá vendo o bagulho aqui, ó? Ai, quase que eu caio, galera. Quase que eu caio agora. Ih, moleque. Aqui, ó. Tá vendo? Fica aqui assim, ó. Aí, quando eu viro, tá ruim. Tá vendo? Beleza. Show. Show. A escadinha, a escadinha. A escadinha. Opa. Deixa eu botar mais pra cá, galera. Agora foi, mano. Agora foi, né? Porra, que dificuldade pra pular na escada, rapaziada. Que isso, galera? Que isso? Vamos reto aqui. Vamos reto aqui. Ver o que acontece aqui, né, rapaziada. Opa. Polícia, mano. Vai ficar curado de novo. Aí não dá, né? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Prisão nível 7, galera. Prisão de Alcatraz. Olha isso, hein? Prisão de Alcatraz, irmão. Tá doido? Beleza. Show de bola. Vamos descer aqui. Tá maneiro. Beleza. O que que é isso aqui, rapaziada? Não é nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Vamos visitar aquele guarda lá embaixo, lá. Opa. Aqui tem um que pede cabra. Aqui tem um pede cabra. Como é que pega isso, galera? Como é que pega isso? Ah, tá aqui, ó, galera. Já tá aqui na minha mão, galera. Já tá aqui na minha mão. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Ué, gente. Ué, gente. Ó, tem uma paradinha... Ah, tem uma paradinha lá em cima. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá com o nosso pé de cabra. Ah, peguei um monte de pé de cabra, mano. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Tá vendo, rapaziada? O que que eu falo pra vocês? Esbarra na parede e fica meio zoado. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. E eu caí ali sem pular, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, hein. Ih! Vocês viram isso? Uma passagem secreta, malandro. Ih, caí aqui no bagulho aqui. Pra cá não é, ó. Tem uma paradinha lá, hein, galera. Tem uma paradinha lá, ó. Tá vendo? Tem uma paradinha lá. Quem vier a gente vai matar com esse pé de cabra. Boa, boa. Nível 8, rapaziada. Nível 8. Vamos ver bonito na fita, hein. Chegamos aqui, nível 8. Passa aqui com essa parada aqui. Opa, opa. Show. Checkpoint aqui, ó. Tá maneiro. Se a gente morrer aqui, tá feito, hein, galera. Ó. Tá maneiro. Ih, rapaz! Olha isso! O bagulho anda sozinho. Ó, rapaziada. Vambora. Essa esteirinha aqui ferra a gente, hein. Passamos. Passamos. Isso, moleque. Tu tem que botar pra andar, senão tu fica parado ali, tá? Sobra essa escadinha aqui. Boa. Checkpoint aqui, ó. Tá caí ali. Já morri. É de lei, né? De lei. Morri de cara. É de lei. Mas vamos lá, rapaziada. Beleza. Show. Dá aquela recuadinha. Dá aquela recuadinha. Show. Uhul. Uhul. Checkpoint, galera. Não pode cair ali, hein, galera. Não pode cair ali. Tá maneiro. Vambora. Uhul. Moleque. Aí sim, ó. Aí agora aqui na beiradinha da parede, ó. Tá vendo? Como zoa, galera. Ó. Viu? Essa parada aí que eu queria acertar a câmera certinho pra poder evitar esse problema, tá, galera? Evitar esse problema aí, ó. Show. O ferro todo enferrujado. Ah, não, não. Pelo amor de Deus. Não, cara. Porra, vamos de novo, tuba. Vamos de novo. Muita cautela nessa hora, tuba. Muita cautela. É porque aqui, ó. O ferro é... É mais grosso, né, cara? Tem mais espaço pra você andar. Mas quando você vai pra lá, ó. Já fica a paradinha mais fina. Ó, o maluco caiu lá embaixo, tu viu? Tu viu que teve um maluco caiu lá embaixo, né? Opa, lá o ferro fininho, galera. O ferro fininho. Foi aqui que eu caí, hein, galera. Foi aqui que eu caí. Tá maneiro. Vambora aqui, ó. Show. Ih, moleque. A gente tem que fugir, cara. Fugir da prisão, rapaziada. Cara, são quantas fazem isso? Deixa aí nos comentários. Caraca, esses daqui caem, tá? Pula. Não aguentei o nervosismo, moleque. Caraca, não tem checkpoint aqui, não? Olha isso, rapaziada. A altura. Tá maluco, parceiro. Tá maluco. Pra onde que a gente tá indo, rapaziada? Show. Chegamos aqui, ó. Tem uma parada ali. Tem uma porta aqui. Ali é o checkpoint. Cara, que prisão é essa, galera? Que prisão é essa? Vambora. Boa. Caraca, mandei muito agora. E agora, galera? E agora? Ah, show. A gente fecha ali. Pula, tuba, pula. Que a gente não sabe, né? Ó, checkpoint ali. Boa. Pra cá não tem nada. Tem pra cá. Ah, moleque. Começou essa parada de ficar pulando no bagulhinho ali, hein. E tem uma porta aqui, hein, galera. Tem uma porta aqui. Ô, 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 ô. Cara, passamos aqui. Caraca, mano. Cama elétrica, mano. Cadeira elétrica. Cadê? Não vai? Ah, a gente vai direto aqui, hein, galera. Ó, tem outra porta aqui, hein. Tem outra porta aqui. Caraca, pra fugir dessa prisão aqui. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, beleza. E ca... Ah, tá. Então, aqui, você tem que ir no caminho certo, tá, galera? Tem que ir no caminho certo. Beleza, show. Não vou na do meio, não, galera. Vou nessa daqui, ó. Vou nessa daqui. O que que eu vou fazer? Vou nessa daqui. Vou nessa daqui, galera. Vou nessa daqui. Beleza, show de bola. Ah, do meio é trollagem, não é? Vamos por aqui, galera. Vamos por aqui. Uh, 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 uh. Show. Caraca, olha isso. Ah, ué? Eu passei pela parada. Eu não morri, não, mano. Eu não morri, não. E esse aqui? Por aqui? Vambora. Isso, isso aí, ó. Show. Check ponte. Ih, moleque. Sobe aí, sobe aí. Pega um impulsozinho, né, rapaziada? Pega um impulsozinho. Vai ficar como? Boa. Ah. Não, não. Pelo amor de Deus, turba. Deixa eu ver essa parada aqui. Boa, 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 turba. Tem que pegar impulso, né, galera? Pegar impulso. Isso aí, ó. Ah, conseguimos. Caraca, malandro. Opa. Não, porra, do barulho tá como? Tá acelerado, moleque. Agora a gente vai assim. A gente vai assim na velocidade porque a gente é rápido, galera. Opa, e agora? Pelo cantinho, né, galera? Pelo cantinho, né? Cantinho. Cantinho. Tive que afastar um pouquinho aqui, galera. Tive que afastar um pouquinho aqui. Beleza. Tá maneiro. Vambora. Ih... Minha filha quando chegar vai ficar doida que eu tô só jogando na conta dela. Ó, ouviu um barulho de nego morrendo, hein? Tem que ser no miudinho, galera. Tem que ser no miudinho pra não dar ruim. Pra não dar ruim. Beleza. Show de bola. Passamos. Vamos ver agora, hein, galera. Vamos ver agora. Tá ficando difícil, não tá? Tá doido, mano. Tá doido. Opa, nível 10, galera. Nível 10. Não sei até quando vai. Vamos ver até quanto que vai. Tá mandando aqui. Beleza. Tá maneiro. Vamos ver. Opa, opa. E vamos entrar ali, ó. Tem um portão ali, galera. Tem um portão ali. Tem a setinha ali, ó. Tá maneiro. Vambora, tuba. Ih! Caraca, largou o míssil! Que ele é largou ali? Nível 10. Confinamento solitário. Fompa solitária, galera. Ih, fompa solitária? Como não, velho? Tá mandando apertar ali, hein. Ah, abrimos uma passagem secreta, rapaziada. Abrimos uma passagem secreta. E agora? E agora? Vamos ali? Ah, tá. Só encostar, galera. Só encostar. E agora? Bora, passa aqui, galera. Ah, tem um checkpoint aqui. Caraca, malandro. É só bagulho doido. Ah, não. Caraca, malandro. Caraca. Vamos lá. Vou estar aqui mais pertinho, galera. Mais pertinho, recua. Boa, garoto. Boa. O que é isso, hein? Caraca, esse Sparkur tá bolado, mano. Esse Sparkur aqui, hein. Vamos pular ali. É, tá difícil, rapaziada. Tá difícil. Mas aqui eu vou ensinar vocês como escapar da prisão. Opa. 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 Aí sim. Aí sim, tuba. Aí sim. É agora, malandro. É agora. Ih, rapaz. Dá uma recuada aqui. Consegui escapar. Puh, meu Deus. Escapei da prisão, moleque. Boa. Boa. Tem um check-in aqui. Ah, aqui tem um buraco, galera. Aqui tem um buraco. É uma passagem secreta, moleque. Ah, moleque. Que isso. Nível o quê, galera? Nível o quê? Pra lá? Não, é pra cá, hein, galera. É pra cá, hein. Vamos lá. Ih, cai aonde? Ah, cai aqui. Beleza. Helicóptero, galera. Helicóptero pra gente fugir. Helicóptero pra gente fugir. Ó. Ó, caraca, olha isso. Olha a prisão. Ih, eu acho que agora acabou, hein. Agora acabou. Boa. Tô mandando helicóptero. Vamos ver aí. Fechou ali a porta pra gente poder ver se a gente vai conseguir escapar com vida aqui, hein, galera. Vambora. Ih. Ih. Ah, moleque. Nós fizemos isso. É, moleque. Acho que é o fim, né. Liberdade pra todos nós. É ruim da gente ficar preso, hein. Prisão perpétua. É ruim, rapaziada. Olha lá, piscininha. Dá pra dar aquele mergulhinho. Vamos lá, mergulha. Uhul. Boa. Já deu aquela mergulhada, né, pra refrescar. Isso aí. Show. Vambora, galera. Vambora que ele tava com a setinha ali, galera. Tá doido. Vamos ver, cara. Vamos ver aqui. Ó, galera. Escape, prisão, pá. Entrar no quartel para nossos prêmios, galera. Ainda vai ganhar prêmio, tá, galera? Ainda vai ganhar prêmio, hein. Vamos ver, galera. Vamos ver aqui. Show de bola. Ih. Aí, ó. Prêmiozão, rapaziada. Prêmiozão. É isso mesmo. Aqui são outros jogos, tá, galera? Aqui são outros jogos. Então, significa que nós já terminamos, tá, galera? Nós terminamos aqui nosso objetivo aqui. Show de bola. Astronauta aqui, galera. O que acontece aqui, ó? Ih. Rapaziada, show. Show de bola, ó. Não se esquece aí, ó, de brotar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho que eu ensinei com vocês da fuga. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.